Ó, é mais de sete horas da noite e a gente tá saindo agora do hotel. Euzinha tá no pico total aí, ó. Mas jovem. Dando um beijo. Aqui é o hotel Desinvalidé, que é um hotel onde os inválidos da guerra, na época de Luís XIV, os inválidos da guerra eram trazidos pra cá. E aqui hoje está enterrado o Corvo de Napoleão Bonaparte. Bom, aqui é o jardim, que tá coberto de neve na frente do hotel, jardim muito bonito. Alguns canhões que foram usados na guerra. Ali na frente é a ponte Alexandre III, uma ponte muito bonita. Aquela construção lá na frente, alta, é o Campo Alé, é o Palácio do Governo. E, bom, por enquanto é isso. A Torre Eiffel. E Marinhozinha. Vai, faz um desfile na neve. Mostra pra todo mundo como você é habilidosa andando na neve. Vai. A viradinha, a viradinha charmosa. Arrevoar. Arrevoar. Fala o que você sabe aí pra vocês. Gê repassei de novo. Fala, só lá ver o que você sabe. Arrevoar. O que é arvoar? Vai, vai. Até logo. Até logo. O que mais? Merci beaucoup. O que que é merci beaucoup? Muito obrigada. Muito obrigada. E o que mais? Genesepa. 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 O que que é genesepa? Eu não sei. É isso mesmo, né? Eu não sei. E a palavra que você mais gosta, qual é? Sortir. Sortir. O que que é sortir? A saída. Eeeh, a hora da saída, dá um tchau pra saída do filme. Uhuuu. Falar, pô. Arrevoar. Visão. Visão, fazio. A gente não usava hoje nem aqui. Apresentei o príncipe à Tassion. Nossa, é demais estar nesse momento aqui em frente à Capela de Notre Dame. Eu quero ver se dá pra gente assistir uma missa, porque é um monumento, assim, impressionante. Não tem como, não tem palavras pra dizer, porque... Aqui é os arredores da Capela. Agora deve ser meio-dia, porque nós acordamos às 10h40. Estão tocando... Estão tocando... Bem, agora estamos, gente, começando a entrar na Capela de Notre Dame. Estão tocando um pouquinho emocionada, pois... É a Irene, da novela, falando? Fala, Neuzinha. Carita, está muito graça. Carita, maravilhosa. É, mas está muito frio. Ah, está muito frio. Vamos dar um giro de 360 graus. Trocada errou, o rio Sena e a torre... É isso, ó. Lari, eu nunca imaginei. Ao que eu sei que estou aqui em Paris... Ai, meu bebezinho. Oi, Lari. Fala, fala pra mim uma retrospectiva dos seus dias em Paris. Ai, foi muito bom, né, Lari? Muito bom mesmo, gente. A gente passeou bastante, a gente conheceu muitos lugares, conhecemos muitos cafés. Qual foi o momento mais emocionante? Ai, eu acho que foi quando eu cheguei ali que a gente avistou a Torre Eiffa. Nossa. Que a gente virou a esquina, né, e deu de cara com ela. Nossa, foi muito lindo, muito lindo. Estava muito frio, menos 6 graus. Precisamos tomar até um copo de leite, porque não dava, o frio era muito... Olha pra câmera, né? Ai, depois, quando a mãezinha estava descendo, foi quando eu levei aquele tombaço. Lari, a mãe caiu. Mas foi muito bom o passeio de barco no Rio Sena. Emocionante o Museu de Louvre. É muito bonita a Capela de Notre Dame. Muito, muito, muito. Ai, tudo é lindo em Paris. Tudo, tudo é muito bonito. Só que tudo é muito caro. A gente conheceu a galeria Rádio Rock. O Bar Café. Conhecemos a galeria... Como chama a Lari? Lafayette. Lafayette. Lá a gente comprou umas bolsas. Compramos umas coisinhas. Só que é muito caro. Procuramos as promoções. E depois... Pegamos... Três. Três metrôs. Um vai e volta, vai e volta. Tá, agora... Fala. A nossa... Deixa registrado aqui. Fala, fala. Fala do hotel. Gostou do hotel? Muito bom o hotel. Muito bom. Pessoas muito simpáticas. Só tem um cara que é meio chatinho, mas a gente não liga porque ele fica à noite. E... Não, fala a verdade. Você não conheceu o cara, mas como sua filhotinha disse que ele é chatinho, a mamãe Coruja já disse que ele é chatinho também. Porque ninguém pode ser chato com seus filhotinhos. Então, arrumamos um restaurantezinho de uns chineses. Todos os dias não estamos lá, pois a comida é bem em conta. E tem, assim, um pouquinho de variedade, cada tipo de coisa. E a nossa geladeira, que é muito engraçadinha, muito, muito, muito moderna. A gente não mostrou a geladeira. Depois a gente mostra no outro vídeo. É, a nossa geladeira, a gente pendura nossas coisinhas na janela do lado de fora do quarto. Pois, de madrugada, deve dar uns menos 3, menos 6 graus, por aí. Então, não há necessidade de geladeira, pois quando abrimos de manhã, para pegar... Parece que está abrindo geladeira mesmo, né, mamãe? Exato. Então, quando dá 9 horas, a gente levanta, a gente desce para tomar um café. E as senhorinhas são... Tem uma senhorinha muito simpática, uma moça, muito gentil, gente de várias partes do Brasil, do mundo, quer dizer, brasileiros, brasileiros, só nós. Então... Então... Ficiliena. É, não sei falar muito bem isso aí. E aí, o que a gente faz? Só toma um café, sobe, se arruma, e a gente lá vamos nós, pega o metrô e vamos, desce aqui, desce aqui. É, mas... E hoje nós fizemos bem isso? Hoje nós fizemos isso? É, a Larissa está muito cobra já no francês, ela fala direitinho. Não, quero dizer, hoje a gente tomou café, subiu, se arrumou e saiu? Não, a gente tomou café, subiu, a gente estava com muito sono, deitou, levantou, já era umas... 11h40. 11h40 da manhã, pois todos os dias... Perdemos a manhã toda, mãe, hoje, hein? É que a gente anda, manda, anda, anda muito, que os pés estão todos quebrados, os agasalhos são tão pesados que dói as costas, os braços, os ombros, pois é muito pesado pra gente ficar o dia todo, pois o frio é intenso, é muito frio, a gente não aguenta, tem que colocar cachecol, tem que colocar touca, chapeuzinho, luva, então é tudo muito pesado, casaco pesado, chega a noite, eu acho que isso aí já, a gente já está arrebentada, não havia hora de chegar, tomar um banho, é... tomar nosso lanjinho, da tarde, da noite, porque aqui não existe boa tarde, é bom dia, é bom suar. Acabou? Acabei, Lari, agora eu estou com sono, então fala você, Lari. Ah, você falou tudo já, Neuzinha. Flávia, a gente está aqui em frente, nós estamos aqui na Fontana de Treve, né, e ali no meio tem Netuno, à direita, Tritão, e o seu cavalo, simbolizando o mar calmo, e à esquerda, Tritão, e o seu cavalo, simbolizando o mar bravo. É muito gostoso aqui, né, Neuzinha? Pena que não tem sol aqui, onde a gente está sentada. É, claro, você ficou, porque realmente tem bom gosto, viu? Muito lindo aqui, uma fonte muito bonita, viu? Muito, muito romântica. Falar a verdade, se a gente jogar real nessa fonte, nem a janta, a gente compra. Vale nada do real. Tem que jogar euros, tem que jogar libras, libras inglesas, libras inglesas. Bem, a Larissa agora, vai jogar uma moeda. Ela vai mentalizar o pedido. Tá, primeiro ela vai mentalizar o pedido dela. Eu nem sei, nem posso imaginar, o que será que ela vai fazer o pedido. Agora eu vou jogar. Eu não vi onde caiu, mas caiu. Agora você. Pera aí. Agora vai a Neuzinha. Pera aí, tem as fases. Vai lá, tem que ser de costas, hein? Olha pra mim. Vai mentalizando o seu pedido. Mentalizou? Vai, vai, manda a bala aí. Traga pra trás. Caiu. A Neuzinha vai entrar por aquele buraco, ela vai sair lá do outro lado, pica-pau. Novo. Dá pra beber essa água, Lari? Não, mas sei lá, tá vendo alguém beber? Olha que bonitinho. Eu falei que você vai entrar por ali e vai sair, ela não vai entender porque ela não assistiu pica-pau. as pessoas jogando moedas e acreditando que vai virar sonho, vai virar realidade. Que bonitinho. Ai, show! Solzinha! Ah, hoje é o nosso último dia aqui em Roma, né? De que, na vela ali? Você gostou mais de Roma ou de Paris? Ah, é só o merendo de feio. Dos dois, né? Uhum. Estou meio emocionada. Anelzinha, olha que lindinha. Eu me coloquei. Parece uma gotinha. Ai, que viu? A gente está na Piaça da Espanha. Tem uma fonte, lá na frente tem uma bandeirinha da Espanha e aqui tem uma escadaria. Uma igreja, pra variar, né? Quase não tem igreja aqui em Roma. E a Virgínia. Isso é um bate, Maric? Um bate. Isso é um bate. O sol, o sol faz uma careta, põe a língua pra fora e mexe água. Numa loja da frente, nós estamos vendo a loja daqui da Diar. Diar. Que eu quero ir dormir. Tá queixada? Isso. Não, acho. Tchau, Nijinha, boa noite. Deus te abençoe, minha filha. Deve com Deus.